E aquela senhora deu um bom pacotão, deixa quem fala. Eu tenho a solução, eu não pedi nada a ninguém, eu vou mesmo, eu vou mesmo, aqui foi o que eu cocei, eu peguei violeta, eu vou passar aqui um pedaço, o couro. E por que que ela não bota o pai dele na justiça? Eu tenho a solução, eu vou passar aqui um pedaço, eu vou passar aqui um pedaço, eu vou passar aqui um pedaço, eu vou passar aqui um pedaço. Eu tenho a solução, eu vou passar aqui um pedaço, eu vou passar aqui um pedaço, eu vou passar aqui um pedaço. Eu tenho a solução, eu vou passar aqui um pedaço, eu vou passar aqui um pedaço, eu vou passar aqui um pedaço, eu vou passar aqui um pedaço. um pedaço, um pedaço, um pedaço. e aí e aí e aí e aí Por que mãe? Estamos pra cá? Estamos pra cá. É lá dentro da casa. E aí? É? Não tem coqueiro. Não tem coqueiro aqui. Não tem nada de coqueiro. Não tem água. Só tão coqueiro ali. É um cachorro lá no final. Já está comendo. Ninguém sente. Aí o outro... Aí eu lá pro outro lado, assim. Tá ali pequenininho, lá pro outro lado. E aí eu... Eu sei lá... Aí eu acho que é lá ali... Health food... Health food down here 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 Lá só ficam todas as pessoas, né? Só tá! Foi ele que ficou com medo de pedir Aí todo mundo, né cara? Aquele que perguntou já é uma tarde Já dá pra usar? Lá ele pida só pra vier Não ganha nada, a gente tem a obrigação de todo mundo A galera não ajuda ali Quer dizer que ela é limpar o pessoal Ali a mulher é fazer tudo isso Ela é quem ganha ali também E a menina ajuda Ela é legal mal Ela tá indo pro trem, sacolão lá Mas é pra pessoa... Ela é com vassoura Ela é responsável E a mãe tem obrigação de pagar ninguém Nem não Mas tudo ajuda pra apresentar Não, aqui na verdade Pra falar sincero Todo mundo era pra ajudar ali Não querem receber na hora que chamam o nome Todo mundo era pra tirar o rabinho da arca dele Cada um pegar um negócio lá Pode ficar com água A senhora vai ajudar não A senhora vai ajudar não Pô, saúde Não dinheiro, 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 dinheiro Isso é pequenão, né? Ele dá dinheiro pro rabinho que me calote Pra tirar alguém pra matar não Ele viu? Tu viu que eu vi? Eu sou de acordo sabe o quê? Ah senhora, de 15 em 15 dias revezar duas, três para um quarto É, como eu estava dizendo Só ficou a pobrezinha lá ali Pra mim, eu não tenho lixo assim O da César até do César, né? É como é que já tem um chão. Não sabe o que? Porra, chama de babona. Vem igual. Eu sei que ganhei lá. Eu, que só fica eu que vinha para limpar. Aqueles ali não eram imundistas, nada. O povo disse que quem tem que limpar é tu que tu ganha. Ganha o que? Ganha o que? Eu ganhei. Eu ganhei hoje. Ele sobrou. Ganha aqui. Ganhei o que eu queria. Aí não vai ficar reclamando, né? Só que eu tenho que limpar ela. Tem que limpar ela mesmo, porque as filhas dela ganham mais. Não, não. Ela vai pegar igual a todo mundo. Eu não lembro. Eu não lembro. A gente tá com nada. Não tem grande dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu não lembro. Eu sei que é lindo. Ela é mesmo que diz. Quando você demora chegar, você fica aqui no cara. Não tem direito para ir esperando. Vim para homens e comente de morte. Eu já não deixo. Não, não. Já não deixo. Já não deixo. Não, não. É porque quer que eu vá de uma privada. Eu acho que é meu dia. Aí o bicho tá com o sol. Eu vou abrir aqui, porque vocês estão muito quentes. Que hora é essa? Eu tô fora. Eu disse que não é meu dia. Você abriu o sol e foi abriu. Eu não sei que ele tinha morrido. Ele tinha morrido. Só ele tinha morrido. Ninguém chegou ele. Aí é outra chave de lei. É outra chave de lei. Não, é minha. É a minha chave de lei. É a minha. É a minha chave de lei. Ele disse que essa história que... Eu não quero comprar uma casa. Não, não. Não quero comprar uma casa. Eu não tá. Como é que nem se fez? Eu tava sendo responsável por ele. Pra não sumir nada. Porque ele quis sumir a cadeira. Aí minha chave não quer. Eu trouxe pra cá, porque eu quero levar a cadeira. Aí tu era pra ter bicho. Cadê as cadeiras que eu arrumei pra cá? Que eles não tem cadeira um não. Você não vai perder sua chave não, disse, se quiser tá aqui, a gente vai fazer reunião pra pegar meu chave aqui, eu disse a ele, quer a chave agora? Eu disse, não, já matei a chave, porque foi o Luiz que mandou dar, porque assim, quando eu ia cá de outro, tu não tava com os perão pra abrir a chave, e aí toda vida que ele tá aí, deu pra abrir, a ver se some... O leite, o leite, a gente podia achar aqui. O leite, quando ele chega logo cedo, olha, olha... O leite saiu, não tem ninguno... O leite chega logo cedo, ele dá logo pra duver Aí depois, enquanto ele... ele vai aqui, ele lá da educação, atender o clube que ele vai e vai E agora eu, eu não pergunto. Aí que quando ele guer, pronto, vou só caminhar. É assim. É assim, chegando lá cedo, ele sai, ele vai vir lá. Ele já vinha, ele vai, ele vai. Vai caminhar logo você vir. Aí só que quando ele deu aquela maneira. Quando eu cheguei lá, eu disse, olha Luiz, tá aberto essa porta, Cheguei aqui, já estava aberto, já tinha aquele homem rompido lá, e tinha outra pessoa na frente. Olha, cheguei aqui, já estava aberto, aí ele pegou e disse, bicho, não, eu vou abaixar, ele fechou e foi. Eu não vou dar água porque eu estou a deixar para ir para o médico, eu fui para o médico. Mas aí, quando a gente está lá, essa manéria, a gente vai lá. Aí, eu vou lá na busca, então, a cozinha da peça, a gente deu lá para ele. Eu só vou lá para as seis e meia, quando o Sérgio está. Eu gostei, eu gostei, por causa do Gabriel, eu vou deixar na escola. O que é isso, hein, gente? A mulher disse que... Ela disse que... Ela disse que... Ela disse que mulher não tem... Ela disse que não vai mostrar. Ela disse que ela quer ir lá de cima, não é ir lá de cima, não é daqui, não. Ela disse que ela não tem obrigação, não. Eu sei que eu pedi um grande aqui, mas quase você tem, aqui é que... É, é, é. É, é, é. É que só para aquela espécie. Você não tem aquela louça, aquele negócio da placa? Eu não pedi nada de... Aquela de... Aquela de Tânia. Aí, sobou, olha, eu soubeu de lei, ela pegou, mandou, dá. Eu não peço, não. Se sobrou, para não levar, ela estava até aberta. Meu Deus, eu vou abrir hoje. E hoje o homem saiu, a gente deu no lixo, ele veio, entendeu? Eu acho que é o marido da... Daquele outro de lá, não, um alto. Pio de lá, de lá da Alpina. Aí, o Eder tem um saco de lixo que Eder não acolizou, mas faz cadirinha. É como a gente ser empregada, né, podendo ajudar. Aí, ele tem de alimpamento. Aí, ela está com três sacolões, Eder. Ela ainda dá um, um favor de dar lima. É, é. Esse, ela está com três sacolões. Mas nem dela, não. Só tem isso aqui, falta igual eu. Quando ela me dá para entregar o povo. Às vezes eu trago coisas assim, É. O povo que falta, ela manda eu deixar, né? Para mim, não. E do jeito que vem eu entrego. Uhum. Quando eu recebo de joia para me deixar aqui. Mas de Francisco, ela entregou de Francisco. Foi ser quem que pegou de Francisco? Foi chatinha. Hoje foi. Foi. Mas é que ele ia trair. O que? Eu ia pegar, assim, um manda pegar, outro pega. É, ou um outro. Porque você disse que ela está com isso. Ela perguntou quem tem as coisas mais precisadas para pegar. Aí, ela disse. Me dê, me dê. Eu não pego. Aí, eu não pego. Eu posso pegar um, deixa. Eu vou ter um vestinho mais de lado. Deixar assim para depois... É, é. Está bem vindo. É. 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 É.